Olá pessoal, amigas, amigos, companheiras e companheiros, estamos de volta com zero hora, com o Hora 13, mais uma vez, para debater aí alguns assuntos, né, que causaram e tem causado repercussão nesses últimos dias, na última semana, já no meio dessas, né, e ontem tivemos aí o bate-boca, apelidado de debate aí entre Trump e Biden, enfim, Brasil batendo recordes aí de desemprego, enquanto a morte pela pandemia, as mortes pela pandemia continuam aí, né, causando tristeza e conformando esse quadro de tragédia aqui no Brasil, enfim, são diversos assuntos aí que eu gostaria de dialogar com vocês, trocar ideias, né, a respeito deles, mas, antes disso, eu peço a vocês, né, que digam, né, se o áudio está chegando bem, se o vídeo está chegando bem, se houver algum problema técnico aí que nós possamos resolver por aqui, nós resolvemos, né, quero muito saber de onde você está falando, qual é a cidade, se for aqui do Rio, né, por favor, me diga qual é o bairro, eu sei também que muitos dos que interagem conosco aqui estão em outros países, países, então diga também de que país, né, você, você está falando, aí vamos, né, curtir, compartilhar, comentar, chamar os amigos, dar o like, você que está no YouTube, se inscrever no canal, né, curtir o vídeo, vamos fortalecer as nossas redes, sobretudo aqui os canais, os programas, né, o canal da resistência, tá? E, como é que está aí, Helena? Boa tarde, Adi, boa tarde a todos que nos acompanham, temos bastante gente também já aqui interessada no debate, a Deide Mendonça, a Larissa Massoni, o Mário Ferreira, a Maria Tereza Cavalcante, do Roseli do Rio de Janeiro, lá de Pernambuco, também, Maria Cirnei, lá direto de Vigo, a Rosa Torrente, Ronivaldo Jesus, pedindo volta a Lula, Geisa Lopes, dizendo que o áudio está ótimo, estamos escutando muito bem, do Rio de Janeiro, ela, a Maria Cirlei, a Ita Benevides, lá de Fortaleza, Manuel Coelho, de Maricá, Maria Estela, da Bahia, Alexandre Benedito, aqui do Rio, lá da Tijuca, Jacques Chaban, de Campinas, Reni Baixo, de Salvador, a Patrícia Rabelo, Belcimara Albuquerque, lá de Brasília, a Censa Gomes, Rovilson Porfírio, fala um pouco preocupado da questão da pandemia, que muitos comércios fecharam, muitas mortes aqui no Brasil. Bom, as pessoas estão entrando, temos gente aqui de todo o canto do Brasil, as pessoas todas muito preocupadas com a situação que a gente se encontra. Mas, para começar o nosso bate-papo, nós tivemos agora, no dia 20 de setembro, no Circuito Nacional de Bolha de Praia, a manifestação de uma das jogadoras da dupla que venceu a medalha de bronze, se manifestando, ao final, com o fora Bolsonaro. Isso acabou acarretando uma denúncia contra ela no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e o que estão querendo é a missão, a suspensão dessa jogadora. A gente queria escutar um pouco o assunto sobre isso. Será que a liberdade de expressão, ela não vale no meio esportivo? Os atletas não podem se beneficiar publicamente? O que você pensa sobre isso? É verdade. O caso da Carol, Carol Solberg, jovem jogadora, vôlei de praia, de uma lenda do vôlei brasileiro, a Isabel, campeoníssima. Isabel, que foi... brilhou nas coisas internacionais nas décadas de 80 e 90. Então, e a Isabel sempre teve um... a mãe da Carol, né? Sempre teve um comportamento independente, temperamento aguerrido, né? Nunca teve papo na língua, sempre disse o que pensava a respeito das coisas. E a filha, ainda bem, né? Vai na mesma linha da mãe, né? Não só no talento esportivo, mas também nos seus posicionamentos, né? De não... de não se intimidar, de falar aquilo que entende que deva ser falado. E como você já disse, Helena, informou, a partida de vôlei foi... estava em jogo uma medalha de bronze, a dupla, a que a Carol integra, né? Ele ganhou a medalha, e na hora da premiação, ela gritou lá o fora Bolsonaro. Isso causou, não é? Rebuliço. E, de imediato, a Federação Brasileira de Vôlei veio a público repudiar, né? O comportamento da atleta. E estou sendo denunciada, né? Pelo Superior Tribunal de Justiça Esportiva. Com base lá nos artigos 191 e 258 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Estão pedindo para a menina punição aí de cinco, seis jogos, multa de cem mil reais. Imagina a máxima, né? Então, o artigo 298, alegado, fala em deixar de dificultar o cumprimento de regulamento geral ou especial de competição. Também é alegado o artigo 258 do mesmo Código, fala em assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética esportiva, não te criticada pelas demais regras deste Código de atitude antidesportiva. Primeiro, uma coisa, um negócio totalmente mal redigido, né? Norma que nós tecnicamente nós podemos chamar, nós chamamos de norma aberta, né? Tipo aberto. O que que é assumir conduta contrária à disciplina ou à ética esportiva? E o fora Bolsonaro, que foi o caso da atleta Carol Solberg, dificulta o cumprimento de regulamento geral da competição e atenta à contra-disciplina ou à ética esportiva, né? Ou seja, isso deixa margem ao subjetivismo de quem vai aplicar o regulamento. E, obviamente, deixa margem ao subjetivismo do punitivista, né? Que é o procurador, o subprocurador, se diz, inclusive, antifascista, né? A qualidade dos nossos antifascistas for essa, nós estamos mal. Mas não é não, isso aí é uma exceção. No que que a atleta infligiu o regulamento? E mais, cabe lembrar, e isso foi lembrado, que dois atletas de vôlei também, quando o Bolsonaro estava em campanha, se manifestaram favoravelmente a ele. Fizeram lá o número dele, lá o 17. E, na época, a Confederação Brasileira de Vôlei corretamente entendeu que isso de manifestação de pensamento, liberdade de expressão. então, por que que para os bolsonaristas, né, vale a liberdade de expressão e por que a Carol Solberg não vale, né? As peses e as medidas são essas. o que vai valer? É o artigo 5º, inciso 4 da Constituição, que diz claramente, é livre a manifestação do pensamento, sendo anonimado. É livre a manifestação do pensamento. Está dito na Constituição, artigo 5º, inciso 4. ou esse regulamento mal escrito, mal feito, mal repetido e mal interpretado. O que é que é isso? É isso ou é a Constituição? Obviamente, tem que valer a Constituição. Então, pessoal, isso é uma das características do fascismo ou do neofascismo, como queiram. quando eles se manifestam, digam eles as maiores barbaridades, as maiores boçalidades, como normalmente dizem, como normalmente se expressam, e a liberdade de expressão. Se você vai criticar, eles alegam contra você liberdade de expressão. Em contrapartida, quando alguém se manifesta contra eles, aí é atentado à liberdade de expressão, dependendo de quem foi, dependendo do que falou, vem processo para cima, agora, como estão fazendo com o Guilherme Boulos, estão arguindo a lei de segurança nacional contra o Boulos. Então, isso é uma das características do fascismo e que já está tentando fazer da Carol uma das suas vítimas. Eu quero aqui, eu já fiz nos meus canais de comunicação, mas volto a fazer agora e nunca é demais fazer. Me solidarizo integralmente com a atleta Carol Solberg, pela sua atitude corajosa, corajosa ao falar no microfone fora Bolsonaro no momento de receber a medalha, e corajosa depois. ela não se intimidou, ela não retirou o que disse e manteve a sua conduta, a sua defesa da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento. Se recebeu críticas selvagens, críticas não, os ataques da bossalidade que viseja nas redes sociais, mas também recebeu muita solidariedade, recebeu muito carinho, muito apoio daqueles que, como eu, que, como nós, prezam pela liberdade de expressão, prezam pela liberdade de pensamento. Então, fica aqui, mais uma vez, a nossa solidariedade a Carol, e eu espero que a Constituição prevaleça. Estamos vivendo tempos em que tentam transformar a Constituição de 88, em muitos casos conseguem, por um mero pedaço de papel, mas nunca é demais arguir a Constituição, já que, pelo menos formalmente, ela não foi revogada, a Carol tem toda razão, o que ela fez foi expressar aquilo que a Constituição permite, que é cláudula pétrea, que é a liberdade de manifestação de pensamento. São milhares dos brasileiros hoje que querem fora Bolsonaro, e a Carol não fez mais do que expressar isso. Então, Carol, parabéns, e tomara que o seu desejo de fora Bolsonaro, que é o meu também, ele, mais cedo do que nós queremos, do que nós pensamos, esse desejo se concretize. Como é que está aí, Helena? É, Odia, as manifestações todas aqui de quem está nos acompanhando foi realmente nesse sentido, todo mundo se solidarizando, a Carol, dizendo do quanto ela expressou realmente essa vontade geral. Agora, a Cacau Glória, ela lembra que talvez essa decisão, essa denúncia, ela tenha dois pesos e duas medidas, porque quando mandaram a Dilma para aquele lugar, na época da presidenta Dilma, ficou por isso mesmo, ninguém foi denunciado, não teve manifestação contrária, não é? A Cacau tem toda a razão, na época, lá, quando o golpe estava em marcha, quando a perseguição ao Lula estava no auge, diversos, diversas personagens das mais diversas áreas, inclusive da área esportiva, se manifestaram, inclusive, num baixo nível, xingando, achincalhando, e tudo ficou na conta da liberdade de expressão, na liberdade de pensamento. Agora que a menina simplesmente expressa algo que milhares de brasileiros expressam diariamente, que é o fora Bolsonaro, estão perseguindo a menina. A Cacau tem toda a razão. Então, dando prosseguimento aqui ao nosso bate-papo, nós ontem, o mundo, ontem assistiu ao primeiro debate sobre a disputa presidencial nos Estados Unidos. E o que o mundo assistiu foi um show de horrores, xingamentos e ofensas de todos os lados. Aliás, o que a gente tem assistido na política ultimamente, infelizmente, sobretudo no campo eleitoral, é não mais o debate de ideias e sim essas ofensas. Muito semelhante ao que a gente tem vivido também aqui no Brasil e pelo mundo afora. O que você tem a comentar sobre isso? O que você considera de positivo e negativo nesse aspecto? Olha, eu assisti pelo menos parte do debate, de fato, e a primeira questão que me veio à mente, que me veio à mente enquanto eu estava assistindo, é que nós não precisamos, pelo menos em relação à qualidade de debates eleitorais, debates políticos, nós não precisamos estar tomados pelo clássico sentimento de complexo de vira-lata, ou seja, poxa, quando tem debate aqui no Brasil, poxa, que baixo nível, em outros países não deve ser assim, em outros países mais avançados, mais civilizados, não é assim. Está aí os Estados Unidos para nos desmentir. Isso também mostra o que se viu ontem, foi mais uma rinha de galos do que propriamente um debate, foi mais um ringue de vale-tudo do que um debate de qualidade, mostra o quanto a política está rebaixada, o nível da política foi rebaixado em todos os quadrantes, não é só aqui no Brasil, não. e sobretudo por conta da entrada na arena dos fascistas. Nós vemos como Bolsonaro e o bolsonarismo rebaixaram a política aqui no Brasil e como Trump rebaixou a política em escala mundial, em escala planetária nos Estados Unidos. O que nós vimos ontem foi se alguém queria saber exatamente quem se interessou em assistir ao debate para saber qual é o pensamento dos dois candidatos na mais importante das eleições que ocorrem no planeta, que são as eleições dos Estados Unidos, saiu decepcionado porque o que viu ali foi uma troca de ofensas, aquela coisa tradicional de candidatos que não tem muito o que dizer, que contornam perguntas embaraçosas e é claro que o Trump se superou. Uma das debilidades do candidato democrata o Joe Biden é apontada lá pelos colunistas, pelos jornalistas, enfim, por quem acompanha as eleições nos Estados Unidos é a sua dificuldade em compor raciocínio, ele teria o raciocínio lento, ele se embaraça nas respostas, comete gafes, tem lápis de memória, então o Trump foi para o debate para explorar essas reais ou supostas debilidades do adversário, do Biden. Toda hora interrompia, toda hora tentava interromper o raciocínio do Biden, mas que acabou não se deixando, o Biden acabou não se deixando enredar não, parece que ele foi bem treinado, foi bem preparado. Agora é claro que muitas vezes retorquiu ao Trump na base também do xingamento, uma hora chamou de palhaço, cala a boca, enfim. Agora aquilo que efetivamente se quer saber dos dois, ninguém conseguiu alcançar, ninguém conseguiu ver enunciado itens programáticos por parte dos dois candidatos. O Partido Democrata mostrou que prefere correr o risco do fim do mundo, ou seja, da reeleição do Trump a apresentar um candidato mais aguerrido, um candidato mais progressista, mais antenado com justiça social, que seria, no caso, o senador Bernie Sanders, mas preferiu ir ao Joe Biden, que é um conservador. Agora, houve um momento em que o Brasil foi citado, o que diz respeito à Amazônia, que ele fez, Biden fez claras ameaças, acenou com financiamento, mas ao mesmo tempo acenou com sanções se o Brasil não tomar medidas para parar essa devastação que está acontecendo com o bioma Amazônio. Não desiludamos com isso, pessoal, isso, no que diz respeito à política externa, é tradicional nos Estados Unidos, não há muita diferença entre democratas e republicanos. Não há. Ambos são imperialistas. Ambos são imperialistas, os dois partidos, vocês lembram em Bernie Sanders quando se tratava da Venezuela, ele fazia coro com o governo Trump. Então, essa suposta preocupação dos Estados Unidos, não só dos Estados Unidos, de outros países também imperialistas, com o Amazonas, com a região amazônica, ela é de cobiça, ela é de intervenção, ela é de interferência. E ao dar esse tipo, ao fazer esse tipo de ameaça, ele acaba favorecendo o Bolsonaro, que pintou hoje como nacionalista, pintou hoje como galinho, como galo de briga, verde e amarelo. se dizendo defensor da Amazônia, se dizendo defensor da soberania nacional. Então, esse tipo de declaração acaba fortalecendo quem está promovendo a devastação da região amazônica, que no caso é Bolsonaro e o seu governo. Enfim, mas o debate ontem foi uma coisa trágica e mostra como a extrema-direita, como o neofascismo rebaixa a política, joga a política para uma arena, para um pântano, em que dali não emergem ideias, dali não emergem, não se enunciam formulações, não se dá um norte a quem vai votar. por que está votando, em quem está votando, em que programa está votando. E, hoje, noticia-se que, para 60% dos entrevistados, os eleitores que foram entrevistados para dar sua opinião sobre o debate, 60% disseram que o Biden se saiu o melhor. eu diria que o Biden foi o menos pior. Foi ali uma exposição das debilidades de ambos. Quem mais expôs as suas debilidades foi Trump, que só xingou, só estigmatizou. Talvez tenha, como Bolsonaro faz aqui, tenha falado para o seu gado, tenha agradado o seu gado, mas não ganhou um novo adepto. E o Biden que está à frente das pesquisas e quem está à frente das pesquisas, a tarefa, a obrigação é não perder o debate. É não perder o debate. Nesse sentido, o Biden acabou sendo, de fato, o vencedor do debate. Vamos ver aí os próximos debates dos vários que compõem a eleição norte-americana. Como é que está aí, Leandro? Então, o pessoal está acompanhando de forma ferrenha, estão se pronunciando bastante. A Maria Tereza, ela diz que esse baixo nível desse debate político, ele está agora em qualquer lugar, né? Os fascistas, é próprio do fascismo isso. E a Fânia Cássia, ela fala o seguinte, Adi, para que haja um debate de ideias, é necessário que se tenha ideias. O mal político não tem ideias. É feito de vulgaridade e ignorância. E isso não é privilégio da política no Brasil. tem toda a razão. Então, nós começamos o nosso bate-papo hoje falando sobre liberdade de expressão, né? Eu queria agora levar o debate para a questão da liberdade de imprensa. essa semana, nós vimos que a peça de denúncia do Flávio Bolsonaro foi divulgada pela imprensa antes mesmo de ser entregue à justiça. Né? E daí a gente vê duas questões. Uma é sobre o próprio Ministério Público, né? Como que essa peça chega à imprensa antes dos trâmites internos. e a questão da própria imprensa, né? Qual é a responsabilidade que se deve ter mediante uma informação dessa que acaba interferindo, né? No próprio andamento do processo. O que que você pensa sobre esse episódio lamentável? Essa questão do vazamento, do vazamento de informações, de documentos, de... peças, né? Que estão em segredo de justiça ou ainda sequer ganharam tramitação, ganharam movimentação no processo e são divulgados pela imprensa. Isso ganhou ganhou muita publicidade, né? Gerou muito debate no auge da Lava Jato. A Lava Jato foi a campeã de vazamentos, né? Vazamentos seletivos para a imprensa. isso tem isso tem um objetivo, né? Quando se vaza a imprensa e normalmente se vazam coisas desfavoráveis aos acusados, aos investigados. Já para criar um clima, já para criar uma comoção contra o acusado. Eles fizeram isso com Lula, né? Vocês lembram? todo dia o Jornal Nacional vinha com vazamento, né? De uma manifestação de um procurador, de uma peça, de um, enfim, né? Sempre no sentido de ajudar na acusação. E aquilo, e quando nós questionávamos isso, sempre nos era dito, não, tem que ver quem vazou. o funcionário que vazou, o funcionário que vazou, quem vazou era Sérgio Moro era da Lainó, isso era qualquer imbecil, qualquer idiota sabia disso. E nunca aconteceu rigorosamente nada com eles em relação a isso. Mas a imprensa é sagrada, né? O direito, a informação, esse caiu na mão da imprensa ainda que fosse sigiloso, ainda que não devesse ter vazado, né? Essa proibição é para o funcionário e não para a imprensa. Esse debate, ele não é, ele não é, ele não é exclusivamente brasileiro, não, ele não é exclusivamente nacional, né? Isso acontece em outras partes do mundo. E há dois grandes modelos em relação ao tema. tem o modelo, o entendimento norte-americano, da Suprema Corte americana, no sentido de que a imprensa, o, 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 a, a proibição, né? De não vazar, de não divulgar, é do funcionário. Então, tem que abrir investigação em relação ao funcionário. se a imprensa divulgar, ela está exercendo o seu direito à informação e quem se sentir prejudicado por isso que é processe o jornalista, processe o órgão de imprensa criminal ou civilmente, mas a notícia não pode ser censurada, né? Tem que se garantir o direito a que seja publicado, ainda que houvesse vedação legal para que essa informação circulasse. Então, o Brasil adotou, adotou em parte esse entendimento da relação com a imprensa, né? Que a Suprema Corte estabeleceu como padrão, como standards, né? Como parâmetro. Mas lá, por exemplo, quando se trata de julgamentos rumorosos, julgamentos, né? Que a imprensa divulga, que os editoriais, né? Fazem menção e sempre na linha de, para condenar, de influenciar na decisão judicial, por diversas vezes, os tribunais americanos, a Suprema Corte, anularam, por exemplo, decisões de tribunal de júri, porque entenderam que houve influência da imprensa, né? No resultado do julgamento. Então, desaforavam, não era mais o júri daquela cidade que passaria a julgar o processo, seria o júri de outra cidade, enfim. No Brasil não se chega a isso, né? No Brasil, a imprensa divulgou, está divulgado, azar do investigado, azar do acusado, né? Que teve um resultado de julgamento desfavorável em que a imprensa tem influenciado. Até porque não se reconhece que a imprensa tem influenciado aqui no Brasil. Mas a linha é essa, a linha adotada aqui no Brasil é a linha norte-americana. A imprensa tem o direito de divulgar. Já na Europa, já não funciona assim. a imprensa não tem o direito. E ninguém vai dizer que os países europeus não sejam países democráticos. São tão democráticos quanto os Estados Unidos. Apenas é um entendimento diferente. A proibição de divulgar, a proibição de se manifestar em julgamentos por editoriais ou por, enfim, por opiniões dando palpite no resultado do julgamento ou divulgando matéria sigilosa contida no processo, essa proibição se estende, a proibição ao funcionário, ela se estende à imprensa. A imprensa não pode divulgar. e se divulgar o jornal pode perder o registro, o jornalista vai ser punido, pode ser preso, paga multas milionárias, mas não pode. E o que nós estamos vendo? Por que nós estamos tratando desse assunto? O Globo ontem divulgou a peça de denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o Flávio Bolsonaro. Divulgou inteiro teor da peça antes que ela chegasse à justiça. E o que que o Ministério Público do Rio de Janeiro fez? suspendeu a tramitação da denúncia, não ofereceu a denúncia. E aí? Quem é que vai me garantir que isso não foi proposital no sentido de... Não, mas é uma notícia negativa ao Flávio Bolsonaro. Sim, mas acabou sendo positivo a ele porque o Procurador-Geral brecou o oferecimento da denúncia. E alguém aqui ao longo desse tempo conhece algum funcionário ou funcionária que tenha sido investigado e punido por esse vazamento? Se alguém conhece, por favor me dê o nome, porque eu desconheço. Eu desconheço. Então, é... e aí? Você fica com a linha do que acontece na Europa ou fica com a linha do que acontece nos Estados Unidos? Eu vou... eu não vou fugir do pau, não. Não vou fugir da minha opinião, não. Eu fico com a linha europeia. Eu fico com a linha europeia e não considero isso censuro. E não considero isso censuro. se vai se divulgar algo que signifique obstáculo às investigações, signifique favorecimento ou prejuízo para quem está sendo investigado ou está sendo acusado, a imprensa deveria ter a responsabilidade de não divulgar de não divulgar aquilo que a lei considera sigiloso. Qual seria o problema de O Globo divulgar o inteiro teor da peça depois que ela tivesse sido enviada para a justiça? E se está correndo sigilo de justiça, há um motivo para isso que eu acho que a imprensa não deveria desrespeitar. Mas aqui no Brasil o que vigor é isso, aqui no Brasil a Constituição assegura, aqui no Brasil a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é nesse sentido. Se eu pudesse interferir para mudar isso, eu interferiria. Eu iria pela linha do que acontece na Europa. Acho que é mais democrático e assegura a imparcialidade ou ameniza a tentativa de quebra de isenção por parte do sistema de justiça na hora do julgamento. No sentido de a imprensa estar querendo interferir no resultado do julgamento. Mas isso é um debate aceso, é um debate que nunca vai ter fim, mas no Brasil segue-se a linha norte-americana. Se vazou paciência, caiu na mão da imprensa, a imprensa divulga. Isso nem sempre, se ao mesmo tempo isso assegura uma total liberdade de informação por parte da imprensa, mas por outro lado isso não assegura a imparcialidade dos julgamentos que estão em andamento aqui em nosso país. Eu particularmente tenho esse entendimento e gostaria de saber qual é o entendimento de vocês. Como é que está aí, Helena? Bom, Adi, a maioria das manifestações aqui está nesse mesmo sentido, não considerando isso como uma censura. A Cacau Glória, que está participando bem ativamente do debate, ela diz que é uma medida adequada para não prejudicar as partes do processo, né? E a Maria da Glória, ela afirma que está tudo combinado com a Globo, Bozo, a Globo, todo mundo combinado para favorecer essa familícia, né? Como essa família está sendo chamada. só para complementar o que eu disse, mais à frente o Flávio Bolsonaro pode alegar anulidade de todo o processo, né? Estava sob sigilo e tem um vazamento, mais à frente ele argui anulidade, com chance de ver a anulidade acolhida, né? Como é que se divulga aos quatro ventos algo que estava sob sigilo legal, né? O sigilo judicial. Então, eu particularmente eu tenho esse entendimento, né? E ao longo da minha vida lutei pela liberdade ainda há pouco, né? No caso da Carol Souberto. Eu estava aqui veementemente falando de liberdade, liberdade de manifestação de pensamento e tal. Mas nesse caso, né? A liberdade de imprensa tem que ver até onde vai, né? Enfim. Vamos lá. Bom, Adi, dando prosseguimento aqui nos nossos pontos, mudando um pouco de assunto, agora a gente vai falar um pouco do Supremo. Com a saída do Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, o Bolsonaro precisa indicar uma outra pessoa para ocupar. E há rumores de que ele já tenha feito essa escolha e que se trata do desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Cássio Nunes. o que causa estranheza é que pelo perfil do Cássio Nunes, que é um juiz garantista, defensor das pautas de direitos humanos, não esteja muito de acordo com o que a gente pudesse esperar de uma escolha de Bolsonaro. será que isso realmente é... Bolsonaro realmente está pensando na indicação dele ou é mais uma cortina de fumaça e a gente vai saber aí futuramente quem é verdadeiramente o escolhido? de causar espécie, né? Agora não são rumores, não. Hoje os órgãos de imprensa aí, o UOL, o Globo, todo mundo, dizendo que Bolsonaro já teria consultado e comunicado os ministros do Supremo de que vai escolher o desembargador Cássio Nunes para a vaga do ministro Alcimelo que antecipou a sua aposentadoria para agora, outubro. Duas coisas chamam a atenção. Uma, você já destacou o fato do perfil do desembargador Cássio Nunes não se se conformar, não se adequar ao padrão Bolsonaro. de má qualidade, de reacionarismo, de boçalidade. O desembargador Cássio Nunes ele é oriundo do quinto da advocacia. Eu quando ele ele chegou ao TRF da primeira região pela lista do da OAB eu ainda era presidente eu era presidente da OAB do Rio de Janeiro isso foi em 2011 me lembro bem né? ele ele encabeçou a lista da ordem ele é oriundo da defensoria pública né? E tem um perfil absolutamente diverso absolutamente contrário né? Aquilo que Bolsonaro defende. Então isso é de causar espécie. E associado a isso combinado com isso é o fato de tanta antecedência. nós sabemos que exposições expor o nome do indicado com tanta antecedência é sujeitá-lo ao achincalhamento ao linchamento né? A queimação. Eu não sei se Bolsonaro está fazendo isso de caso pensado. Agora a escolha se ela vier a acontecer ressalvado porque acontece com aconteceu com a maior parte dos ministros nomeados nos últimos anos né? Parece que a toga do Supremo ela tem um poder transformador né? O sujeito é A e quando veste a toga vira B. Então ressalvada essa essa hipótese né? Transformista que às vezes a toga lá do Supremo Tribunal Federal impõe né? Aos aos ministros do Supremo seria uma escolha surpreendente e positivamente surpreendente né? Se o desembargador presidente do TRF da primeira região Cássio Nunes vier a ser nomeado né? Feita essa essa ressalva ainda tenho fico com pé atrás não não dou isso com falvas contadas não né? Agora a imprensa tenha noticiado como certo eu não dou como falas contadas não ainda tem muita água pra correr debaixo dessa ponte não tô acreditando muito nessa história ainda não né? vamos ver os próximos dias ver se isso se confirma a se confirmar repito é uma escolha fora dos padrões né? De baixo nível do Bolsonaro garantismo respeito ao devido processo legal antipunitivismo não são não são regras da cartilha né? do fascismo não são regras da cartilha da extrema direita né? Então me causa espécie que o nome desse juiz esteja sendo especulado mas tanto por conta desse perfil que não se coaduna com o perfil bolsonarista quanto o fato de estar sendo anunciado com essa antecedência toda de mais de 15 dias de antecedência me deixam com o pé atrás né? Vamos aguardar aí ver se se essa informação se ela procede se ela vai se ela vai se confirmar a ver mas caso venha quem sabe será uma boa nomeação vamos ver como é que está ele bom um dos nossos companheiros que estão aqui nos acompanhando ou companheira ele é não tem o nome express é MT então não sei se é um companheiro ou uma companheira mas ele afirma que é duvido que seja verdade essa indicação o miliciano não é maluco ele vai indicar alguém de sua confiança só pretende com inimigos para o STF é um amigo meu hoje a esse respeito com quem eu trocava ideias antes de conversar aqui com vocês um colega advogado ele me ele me dizia o Adi olha a direita nomeia muito melhor do que nós a direita não costuma nomear corvos que depois vão arrancar os próprios olhos de quem nomeou fica aí é o MT ou a MT pode ter razão é por isso que eu fiz a ressalva vamos ver aí o que vai acontecer é uma uma das questões assim que eu tô achando bem interessante muitas manifestações aqui então no sentido de que a avaliação de que a esquerda anda muito passiva e que a gente precisa voltar a ocupar as ruas para derrubar esse governo eu concordo o problema de ocupar as ruas chama-se pandemia esse é o problema pandemia num determinado sentido essa tragédia acabou por ser positiva né pra pra Bolsonaro porque impede que manifestações de rua aconteçam como eu concordo deveriam estar acontecendo mas não podemos cair no outro extremo né nós que criticamos tanto Bolsonaro e seu governo de irresponsabilidade né como de fato mostrou-se no enfrentamento com a pandemia nós não podemos também né enfim vocês veem só aqui no Rio de Janeiro o vírus voltou a atacar né por quê praia lotada bares lotados né então infelizmente nós ainda não estamos né em condição de estarmos fazendo grandes manifestações estão fazendo falta de fato né eu concordo com a tese mas o problema é a aplicação é a efetivação é disso nesse contexto aí de pandemia que o vírus está aí à espreita né continua matando está voltando em todo quanto é lugar do mundo né por enquanto não está dando pra pra gente organizar grandes manifestações não bom adi pra pra finalizarmos aqui o nosso papo de hoje que já estamos nos aproximando aí da nossa uma hora é eu vou trazer apenas dois dados e fazer uma pergunta que talvez não seja facilmente respondida mas que deve ser uma questão que está aí incomodando a todos né diante de mais de 13 milhões de desempregados de 140 mil mortes nessa pandemia que você estava falando aí agora mesmo a pergunta que fica lembrando nosso saudoso Renato Russo que país é esse é de fato esse é o país em que a tragédia sentou praça batemos mais de um recorde infelizmente recorde negativo nós temos hoje uma taxa de 13 vírgula oito por cento ou seja 13 milhões mais de 13 milhões de pessoas desempregadas é é o recorde desde que essa contagem ela essa essa série histórica que a PNAD que a pesquisa nacional por a morte de domicílios desde 2012 faz é mais de um recorde do governo Bolsonaro o governo Bolsonaro tem recorde de mortes por covid recorde de contaminados recorde de queimadas no Pantanal no Amazonas no Cerrado e agora recorde de desemprego é um governo recordista e segundo dados de IBGE esse número inclusive pode estar abaixo esse número possivelmente é maior outro outro item que passou-se a medir é o item do que se chama que os técnicos estão chamando de desalentados quem são desalentados são aqueles que não tem que não procuram que não procuram mais emprego porque acham que não vão conseguir porque vem a realidade do país tão ruim que acham que não vão conseguir emprego esse número cresceu também assustadoramente só mais de 5 milhões só nesse trimestre esse número essa alta uma alta de 15,3% mais de 770 mil pessoas é algo efetivamente estarrecedor isso mostra o total descompromisso do governo Bolsonaro com o povo brasileiro mostra a falência da política ultra neoliberal política econômica ultra neoliberal de Guedes nenhuma medida para é claro que a pandemia influenciou nisso mas nenhuma medida de compensação foi adotada por esse governo ou seja nenhuma medida de enfrentamento com a pandemia não é só no sentido sanitário não mas no sentido da economia simplesmente se deixou acontecer e temos aí essa marca de mais de 13 milhões de pessoas desempregadas nós sabemos o que isso significa como tragédia pessoal as tragédia socioeconômica nós sabemos o que isso significa em termos de desesperança em termos de instabilidade social em termos de crescimento em termos de insegurança pública né então tudo isso vai pra conta do seu Bolsonaro que não tomou qualquer medida aceitável não tomou as medidas que lhe competiam tomar como chefe de governo como chefe de Estado e estamos assistindo a esses irmãos brasileiros passando fome desempregados né sem contar com esses milhões de desalentados aqueles que sequer vão procurar emprego porque acham que não vão conseguir ou seja Bolsonaro é fator de desesperança Guedes é fator de desesperança de desalento porque não sinalizam não adotam uma medida né capaz de ao menos amenizar esse quadro que obviamente a pandemia trouxe embora antes da pandemia nós já estivéssemos numa escalada de desemprego uma escalada de perda de postos de trabalho por conta da política econômica que vem desde lá de Michel Temer e que Guedes só agravou Guedes só aprofundou né então infelizmente esse é o país esse é o país que nós temos hoje infelizmente país que já foi o país do pleno emprego país que era apontado como exemplo de políticas públicas e sociais né país em que o seu presidente no caso o presidente Lula era chamado pra explicar ao mundo né como conseguiu tirar do mapa da fome milhões de brasileiros como conseguiu colocar na linha de produção na linha do emprego milhões de brasileiros e hoje tudo isso tá sendo destruído devastado queimando como cinzas né a exemplo do que acontece lá na Amazonas na Amazônia no Cerrado no Pantanal né então esse é o país esse é o Brasil de hoje é o Brasil de Bolsonaro isso mostra pra nós o que que nós temos que ficar desalentados temos que ficar passivos né esperando por dias melhores ou nos recolher o nosso desespero não pelo contrário isso mostra que nós temos que reagir isso mostra que nós temos que fortalecer o fora Bolsonaro não aceitar que Bolsonaro governe até 2022 isso mostra que temos que começar a dar ou não não só com mobilizações que infelizmente a pandemia ainda não permite que elas aconteçam em toda sua plenitude mas nessas eleições de 2020 dá como Brizola diria né um rotundo não ao bolsonarismo a Bolsonaro né impor uma derrota eleitoral pavimentando o caminho pra 2022 caso ele consiga permanecer no governo até 2022 então nós não temos o direito de não termos esperança nós não temos o direito de achar que tá tudo perdido muito pelo contrário nós temos o dever de reagir esses números são de fato números estarecedores nós não podemos aceitar que Bolsonaro leve o Brasil lá pro fundo do pântano como ele tá tentando fazer cabe a nós reagir mais alguma coisa aí Helena não só a pergunta que foi feita né que país é esse algum de nossos companheiros manifestaram também aqui suas respostas seria o país do ódio país da desigualdade país da impunidade um país adoecido que mata o seu povo é verdade mas o povo brasileiro vai mostrar que o Brasil é maior que isso e pra finalizar o Adip que chegou agora pouco a Eliane Fulgen manda um abraço pra você e pro Pimenta um abraço Eliane e o Gabriel Galvão pede que você mande um beijo pra tia Cíntia Mia porque ela é fã do canal e fã aqui dessas um beijo pra quem a tia Cíntia Mia tia Cíntia Mia um beijão pra senhora né e muito obrigado aí pela pela audiência e pelo carinho tá então é isso então é isso bom pessoal então já chegamos aqui a uma hora de programa tá muito obrigado aí pela paciência de vocês pelo carinho e quarta-feira que vem nós voltamos com mais um hora treze tá um abração boa semana pra vocês muita luta muito esperança e disposição pro combate tá é disso que nós estamos precisando tá um abração tchau